O que a gente ama trabalhar, isso todo mundo sabe, não resta a menor dúvida, mas se tem uma coisa que faz a gente arrepiar, ficar perdendo o sono de tanta felicidade, é o tal do feriado. Rapaz do céu, quando fala em feriado, até palpita aqui, mas esse ano você já parou para reparar as datas? Quantos feriados vão ter em 2019? Porque ainda falta o Natal e a viradinha de ano, mas nós já estamos planejando o ano que vem. Só que a notícia não é muito boa não, mas a gente vai para as ruas compartilhar esse momento de sofrimento. Você está trabalhando aqui, mas você gosta do feriado? É ótimo, né? Rapaz, mas fala sério, feriadinho para poder viajar para a roça, pensa? Com certeza, dormir também, a gente cansa muito, né? Desligar do mundo. É, claro. Desligar desse negócio de ganhar dinheiro, porque se não desligar fica doido. Com certeza, tem que ter um tempo para... E você está sabendo que em 2019 vai ter 4, 5 feriados no sábado, domingo? Sábado, domingo? Só no sábado, domingo? Ué, mas não funciona assim, como? Desligar, como é que vai fazer esse negócio? Como é que vai fazer esse negócio? Não tem condições não, não tem... Não tem feriado, uai. Pois é, tem condições aqui não, não tem? É, vamos com a emenda, sexta, sábado, domingo. Pois é, mas me adianta alguma coisa? Adianta nada não, adianta. Não, uai, nós estamos bravos aqui, uai. Bravos ou não estamos? Tem sendo a semana, dia de sábado. Sexta, quinta, quinta é bom também, quinta é bom. Quinta é melhor ainda, aí é quatro dias, só de boa, pode até viajar. Pois é, vou pegar aqui e mostrar para vocês. Como é que é? Aí põe o feriado na quinta, que vai sexta, sábado, domingo e ser aí pronto. Pois é, ó, prepara aí a lista. Escuta só. Primeiro de janeiro agora, cai numa terça-feira, bom? Na terça tá bom? Tá bom. Tá bom. Dia 5 de março, carnaval, dá numa terça, tá bom terça? Tá bom, beleza. Vai vendo, menino, vai vendo. 19 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo. Uma sexta-feira, aí já tá bom. Aí tá bom ainda. Aí na sexta-feira, não é só pé com a carninha. Não, ficou legal, ficou bem, né? E aí emenda é tudo, né? Emenda é tudo, mas não comemora não. 21 de abril, dia de Tiradentes, adivinha que dia? Domingo. Não, tem que ser na segunda, na sexta. Não dá, né? Não dá, não. No domingo não, então na segunda ou na terça. Mas a boa notícia é que dia do trabalho cai numa quarta. Não, quarta-feira também aí já estraga, né? Quebra a semana. Não, não é estraga. Vamos continuar aqui. Dia 20 de junho, Corpus Christi. Cai na quinta, cai na quinta. Amamos, anota aí, ó. Corpus Christi, 20 de junho, quinta-feira. Esse é o melhor. Sete de setembro, feira de independência é bom, né? É bom demais. Mas vai ser bom não. Pedir que vai dar. Sábado. Bota ele pra sexta. Bota pra sexta, né não? É, sexta. Sexta. Mas eu vou te falar, dia das crianças, 2 de outubro, também é feriado. Sabe que dia que dá? Dá no sexta, né? Não, não. Não, não. Dá no sábado. Dá? Não sabia, não. Aniversário de Rubiataba, 12 de outubro, dá no sábado. Dá no sábado. Vamos bater na sexta também. Vamos bater na sexta. Na sexta que dá certinho. É. Vamos ver aqui mais. Ah, dia dos finados, apesar de ser um feriatriz, dá pra gente aproveitar, fazer a viagem, ver aquele estúmulo lá longe, né? Lá longe, é. É mesmo. Não vai ralar esse ano não, porque dá no sábado. Mas 15 de novembro, esse feriado que a gente acabou de ter emendado, 15 de novembro, esse ano foi bom, não foi? Foi ótimo, foi ótimo. Sabe que dia que dá semana que vem, ou ano que vem? Manda. Sexta-feira. Não, isso aí eu vou falar, não pode tirar não, tem sexta direto. Não, desce aí o pé de frango pra nós. Não, vem tudo completo, né? Completo? Tudo. E o Natal também? O Natal vai quebrar bem no mês, você não gosta? Não, o Natal já é Natal. E o povo... Já pode qualquer dia. Dá numa qualidade. Esquece de tudo, não esquece de tudo. O povo já fica, né? Porque é comemoração do ano todo. Vem cá, gosta de um feriado? Ah, Maria, quem não gosta? Ah, Maria. Principalmente quem trabalha. Menina, vem cá, você tá sabendo que em 2019 tem três feriados no sábado? Não. Tem um no domingo? Não. Só duas sexta-feira? Nossa, pai, é aí. O senhor gosta de um feriado? Uai, o feriado sempre foi bem-vindo, quando eu trabalhava, né? Agora todo dia é feriado. Hoje eu tô de feriado direto. Então não soma nada, a diferença é que no feriado dia de semana tem mais gente por perto. É. Mago, esse ano vai ser tudo mijado, vai ser sábado, domingo. Mas tudo é... Já ajuda, tudo é bem-vindo. Já ajuda. O que você acha daquele feriado que cai num sábado? O que eu acho horrível, eu não gosto. Feriado no domingo, o que você acha? Mesma coisa de olho verde e pessoa feia. Repete quando entende. Mesma coisa de olho verde e pessoa feia. Aí não rola, meu amigo, aí não rola. Vou te falar que dia que vai dar num domingo aqui, só pra você ter uma noção. É feriado de Tiradentes, 21 de abril, domingo. É. E feriado na quarta-feira também não é bom, não? Não, tem que ser na sexta mesmo. Pois é, ó, feriado dia do trabalho, vai dar numa quarta-feira, vai rachar com a gente. E o Natal também, mas Natal não conta. Natal pode cair na segunda, na terça, na quarta, que é festa, né? É festa do mesmo jeito. É. Vem cá, o que você gosta de fazer no feriado? Eu que gosto de fazer no feriado? Bom, como eu sou mãe, curti minha filha. É, eu vou falar uma coisa aqui, já contou aqui. Tá faltando um diainho pro Natal ali, né? Tá. Quanto dia de foto você vai pegar? Eu não tô... Ela não tá fechada, mas quanto você acha que tinha que pegar? Ah, no Natal? É. Moça, tem que emendar, porque depois dando os comes e bebes, não dá pra trabalhar na próxima. Cai na segunda, terça, quarta-feira, você tem que voltar a trabalhar, não dá certo, não. Se tá com isso que o próximo erro, eu gosto de trabalhar, não é? Oi, demais, dá conta. Pode descansar também? Demais. Eita nóis, olha aqui, deixa eu vender essas redes pra você aí. Poxa, venda agora aí. Eita aí, põe aqui em mim, põe aqui na Cacunda. Ó, põe aí. Êêê, quanto que tá a rede? É rede? É coxa? Rede de tapete, 170 tapete grande. Olha aí, ó o tapete, 170 tapete grande, qual que é o outro aí? Preço. Eita nóis, tá derrubando o povo. A rede tá 150, a rede, casal. Mas a rede é bom. Quatro mocotó. Rapaz, mas presta atenção, um a rede no feriado. Não, e é bom demais, bom mesmo. Comer o mocotózinho. Eita, lasqueira. Tá na rede. Cuscuz com toicinho. Cuscuz com toicinho? É bom demais. Não comi não, rapadura. Não comeu. Ó, eu quero comer cuscuz com? Com toicinho. Com toicinho, meu amigo. Bom, vamos lá. Enquanto o feriado não vem, você gosta de feriado? Gosto, bom demais, gente. Tá ligado, tem quatro feriados no sábado esse ano que vem. Quatro? Três no sábado e um no domingo. Nossa senhora, aí vai ser bom demais. Mas você gosta ou não gosta? É bom, bom. No sábado? No sábado também. Tem quarta-feira também. Também, melhor ainda. Tá nem não. Pra mim eu trabalho de segunda a segunda. Eu tô ligado que ele não quer saber de quem é a tinta, ele quer a zebra. Que ela é a zebra mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, vai curtir o feriado aí hoje, vou trabalhar pra você. Ó, aí tá bom, então. Bom dia, gente. Olha a rede, olha a rede, olha a coxa, olha a rede, olha a coxa. Olha a rede, olha a rede, olha a rede, olha a rede.